E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje, aqui com a presença de Moisés Santos, Fernando Pereira e também a nossa querida Nádia, que vai chegar daqui a instante. Na técnica, ali o nosso querido Pablo. E no apoio das mídias, das nossas redes sociais, o nosso Caio. E também pelos nossos telefones, você vai poder entrar em contato com a nossa Cheilinha. Ela vai ter ali a atenção necessária para transmitir o seu recado, a sua dúvida, para você poder interagir conosco. Amigo ouvinte, você pode participar através do nosso telefone 3386 1400. A Cheilinha vai lhe atender com o maior prazer possível. Pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp, 984-867633. E também ali, em internauta, você pode nos assistir ao vivo através do nosso site, radiorio-de-janeiro.am.br. Pode também nos assistir pelo Facebook, através da nossa fanpage. Seguindo a Rádio Rio de Janeiro, você vai receber as notificações, os avisos para participar dos programas ao vivo da Rádio Rio de Janeiro. E você pode nos seguir e também compartilhar os conteúdos da Rádio Rio de Janeiro com os seus amigos, que é uma forma de você ajudar a divulgar o Espiritismo no Brasil e no mundo. E você também pode nos ouvir pelo nosso canal do YouTube, nos assistir e nos ouvir ao vivo. Se inscrevendo, você também receberá as notificações do conteúdo ao vivo da Rádio Rio de Janeiro. Amigo ouvinte, no dia 31 de março, é uma data significativa e importante para o movimento espírita. É a data de desencarnação de Allan Kardec, o nosso insígnio codificador. Então, a Rádio Rio de Janeiro sempre antenada com essas datas importantes, principalmente em relação a Allan Kardec, o nosso codificador. Nós, hoje, vamos trabalhar esse tema. Qual a importância de Allan Kardec para o Espiritismo e para a divulgação e o desenvolvimento da doutrina espírita? E teremos como base um artigo do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que está publicado no seu livro Espiritismo, que você realmente precisa saber, no capítulo 2. Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Hipólite Léon Denizar Rivail, Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, França, a 3 de outubro de 1804. Iniciou os estudos na sua terra natal, aos 12 anos. Foi para Iverdam, na Suíça, onde, sob a direção do célebre professor Pestalozzi, aprimorou seus conhecimentos, chegando mesmo a lecionar no instituto dirigido pelo grande educador. Kardec também estudou línguas. Conhecia o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês e possuía ainda sólida cultura científica. Publicou vários trabalhos importantes na época, tais como curso prático de aritmética, gramática francesa clássica, cursos de química, física, astronomia e fisiologia, gramática da língua francesa e outros trabalhos didáticos. Além dessas obras, citamos as da codificação espírita, que são as seguintes. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864, o Céu e o Inferno, agosto de 1865, e a Gênese, janeiro de 1867. Fundou também a Revista Espírita, em janeiro de 1858, que editou até o ano de 1869. Os Espíritos revelaram que Allan Kardec viveram em uma das suas encarnações na Galha, e seu nome era o pseudônimo por ele usado agora, e que, em outra encarnação, fora Jan Hus, condenado a 6 de fevereiro de 1415, a executado nas fogueiras da Inquisição, porque pregava contra a injustiça daqueles que detinham o poder nas mãos. Em 1854, Kardec ouvira falar das chamadas mesas girantes. Seu amigo, Fortier, que estudava magnetismo, disse-lhe que acabava de descobrir uma nova propriedade magnética. As mesas, além de girarem, também respondiam perguntas a elas formuladas. Kardec revida a esta afirmativa, dizendo Só acreditarei se me provarem que essas mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir, enquanto isso, permita-me considerar esse fato como uma história fabulosa. Carlotti, outro amigo seu, faz-lhe referência sobre a comunicação dos Espíritos. Kardec, interessado no assunto, vai à casa da senhora Plummer Maison e, por meio da sua mediunidade de efeitos físicos, verifica que realmente as mesas falam. Rende-se ele à evidência dos fatos. Mas não parou por aí. Viu nesse pensamento alguma coisa de importante. Precisava investigar e descobrir as causas que davam origem a esses interessantes fenômenos. Observando a faculdade das meninas Waldin, viu a escrita por intermédio da sexta. Por esse processo, eram dadas respostas com exatidão às perguntas formuladas aos Espíritos. E assim, pelas informações prestadas por essas entidades comunicantes, Allan Kardec coordenou o Livro dos Espíritos, que é a obra-base da doutrina espírita. Além de filósofo, benfeitor e idealista, Allan Kardec era dotado de um coração boníssimo, o que lhe dava condição para o cumprimento do lema da doutrina nascente. Fora da caridade não há salvação. Então, depois da leitura dessa biografia, escrita pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro, nós vamos passar a palavra aos nossos debatedores para começarmos a entender um pouco essa personalidade, a desenvolver o nosso tema e entrar na personalidade de Allan Kardec. Moisés, qual a importância de Kardec para o Espiritismo e até na questão de pegar esses fenômenos considerados como sobrenaturais e trazer a uma luz da ciência de algo razoável e lógico? Sim, Deus que nunca nos abandona, que nos enviou seu filho mais velho para representá-lo e que disse que quando fosse atraído para a cruz, também atrairia-nos a todos no seu caminho, disse que ficaria conosco até o final dos tempos, o seu trabalho não cessou e nos prometeu a vinda do Consolador que não falaria de si mesmo, mas da corte de irmãos celestes, o Espírito da Verdade, que ficaria conosco até o final dos tempos. Então, o professor pedagogo Hipólite León de Nizar Rivail, que reuniu, através de algumas encarnações anteriores, conforme Divaldo Pereira Franco conta, essa é particularmente como druida na Galha, a civilização dos celtas, em que ele tinha a possibilidade e a função de ensinar. Então, desde essa época, ele já estava ensinando, angariando faculdades intelectivas e morais, que é uma raridade, né? Geralmente, o Espírito, ao encarnar, ele tem uma propriedade, uma função de buscar o seu crescimento moral ou intelectual. E o professor Hipólite já reunia todas essas propriedades, uma única mente, um único coração, unicionamente atuando, tanto no campo intelectivo quanto no moral. Então, é o Espírito preparado para observar os valores divinos. Então, o planejamento divino é muito interessante, ele é primoroso, porque ele oferece-nos a junção de possibilidades de peças que vão se encaixando e vão gerando possibilidades que nos convidam a pensar, a reconsiderar. Então, nos fenômenos de mesas girantes, são fenômenos de efeitos físicos, em uma região fria, as pessoas não tinham internet, não tinham cinema, não podiam sair por causa da nevasca. Não tinha o WhatsApp? Não tinha o WhatsApp, não tinha televisão. Vamos fazer o quê? Vamos permitir, então, que as nossas missões de médios de efeitos físicos se estabeleçam no seu curso. Então, começaram os Espíritos a usar os fluidos do ectoplasma, dos médios de efeitos físicos, e provocar, chamar a atenção. Então, esse encontro com o Sr. Fortier, que disse para ele que as mesas falavam, e ele, como era um estudante de magnetismo... Como assim um objeto pode falar? Como assim uma mesa falar? Tem nervos, a mesa tem cérebro, como é que ela fala? Se ela se movimenta, é algo que pode ser considerado, porque o magnetismo é realmente um propulsor de controle material, e isso ele conhecia. Agora, uma coisa é você mover um objeto à distância, e a outra é esse objeto responder as perguntas. Então, aquelas pessoas que estavam lá, naquela casa da Sra. Plenemaison, ela se encontrava com pessoas de bem, pessoas de boa fé, pessoas de boa índole, que ele conhecia, não eram pessoas desconhecidas. Então, ele foi convidado a participar e ver, e começou a observar se havia algum fio, se havia algum mecanismo de atuação, e as pessoas ali tinham um nível de formação acadêmica muito abaixo da dele. Então, as perguntas que as pessoas faziam, as respostas, as combinações que eram feitas para a mesa, eram perguntas simples, perguntas do cotidiano, perguntas de pessoas normais. Quando ele começa a fazer as perguntas de alta capacidade, de alto nível, porque, como você acabou de ler do livro do Gerson, ele não era uma pessoa comum, ele realmente, ele era editor, ele era autor de livros de gramática, de álgebra, de química, de matemática, de astronomia, conhecia diversas línguas. Então, é uma sumidade intelectual e um exemplo moral cristão muito grande de fé, realmente, como pessoa índole do bem. Então, ali estava um monumento de espírito com experiência para poder realizar perguntas, que aquelas pessoas ali presentes não podiam responder. Então, com as respostas dadas à altura, dentro da sua expectativa, ele começou a perceber que havia uma inteligência por trás da matéria, além daqueles simples fenômenos que as mesas produziam. Então, foi aí que ele começou a chegar às conclusões diversas. O sobrenatural não existe, a morte não existe, os espíritos são as pessoas, são as almas dos homens encarnados fora do envoltório físico. Então, isso traz para todos nós um leque de entendimento, de fortalecimento, de equivalência pessoal, porque se eu sou espírito e você também, meu caro ouvinte, nós somos iguais. Não existe diferença entre nós, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos, não precisamos dar ganância, não precisamos buscar disputar as coisas, vamos viver com o necessário, porque a vida aqui é passageira, a vida verdadeira é a do espírito. Então, são véus que ele desvendou, que ele abriu, que para nós são horizontes de buscas de entendimentos valiosíssimos em termos de questões morais, de escolhas naturais para viver, reconsideração sobre posturas, em função de um fato que ele começou a provar numa autoridade, numa homogeneidade de pensamento, que passaram a surgir de diversos pontos. Então, a importância dele é muito grande na missão que Jesus lhe conferiu para fazer lembrar a essência do Cristo. Porque Allan Kardec não falou de si mesmo, é do que ele observou. Então, a doutrina espírita é isso, é observação, é estudo, é um desabrochar de uma flor belíssima, que vai dar muitos frutos depois do caule, que vai crescer, numa amplitude de postura, que cada um pode oferecer para si mesmo, nessa proposta. Então, é algo grandioso que vem nos apresentar, a chave do entendimento, o que está por trás dos ensinamentos do Cristo, que não foram entendidos e hoje podem ser entendidos, graças a Allan Kardec. Muito bem. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode participar também pelo nosso WhatsApp, 984-867-633. E pode interagir conosco também pelo site, rádioriodejaneiro.am.br e também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pela fanpage da Rádio Rio de Janeiro e também pelo nosso canal no YouTube. Fernando Pereira, Qual a importância de Kardec para o Espiritismo, nesse trabalho que ele fez em relação a esses fenômenos considerados sobrenaturais, e não só para o Espiritismo, para nós, Espíritos, mas também para a humanidade, porque as revelações do Espiritismo, codificadas por Kardec e o seu próprio direcionamento que ele deu, abriu um leque de possibilidades para que a própria ciência pudesse aprofundar essas questões trazidas pelo Espiritismo. Olá, queridos ouvintes, companheiros de debate. O sentimento que nos preenche nesse momento é de gratidão quando nós falamos de Kardec, porque ele realmente foi uma personalidade que clareou muito esse nosso contato com o plano espiritual. Toda a história da humanidade teve esse contato com o plano espiritual, nós vemos isso presente em várias religiões, sobre vários nomes diferentes, sobre alegorias mil, que esse contato sempre existiu. Se sempre existiu, então o que o Kardec trouxe de diferente para isso? Justamente por ser um homem de ciências, um homem extremamente racional e metódico, ele justamente estabeleceu todo o conhecimento científico que ele tinha para poder analisar esse fenômeno que se apresentava para ele. Esse é o grande mérito que Kardec teve. Porque a partir do momento que ele trouxe o método científico para esse intercâmbio, ele pôde fazer com que esse intercâmbio atingisse um nível até então inédito na história da humanidade. E ele pôde trazer realmente os conhecimentos de como esta relação entre o plano espiritual, o plano dos desencarnados e o nosso plano se estabelece. Aí nesse ponto, na época de Kardec, nós vimos uma agitação muito grande da comunidade científica para poder, muitas das vezes até para negar o fenômeno, foram estudar o fenômeno e muitos se converteram ao espiritismo em função disso. Mas houve realmente um movimento muito grande da ciência nesse sentido de estudar aquilo que Kardec trouxe. Infelizmente hoje no mundo nós não vemos da mesma forma, a ciência nem sabe que existe espiritismo. O que não importa, mas porque ela, ao estudar a natureza íntima da matéria, ela sem querer está se aproximando do plano espiritual, desse contato que faz parte da natureza. Um grande mérito também de Kardec é que ele tirou a questão do sobrenatural, do maravilhoso, e trouxe essa relação com o plano espiritual como um fenômeno natural, um fenômeno da natureza que precisa ser estudado por nós. E muito importante também a gente ter noção que não adianta só a gente achar Kardec maravilhoso, a gente achar Kardec o máximo, Kardec é um pedagogo por excelência e nós não estudarmos Kardec. E não colocarmos em prática também. E não colocarmos em prática o que ele estudou. Então, querido ouvinte, o convite que nós fazemos ao fazer essa homenagem a Kardec, em razão do seu desencarne, na data de 31 de março, é justamente um convite para que vocês leiam Kardec, estudem Kardec, se debrucem sobre essa obra maravilhosa que esse Espírito trouxe para nós. Que ainda vai demorar muitos anos para a gente poder absorver toda a grandeza dessa obra. Muito bem. Nádia? Muito bem. A palavra é toda sua agora. Falando do nosso amadíssimo codificador, os meus companheiros, vocês três já destacaram a grandeza do trabalho, que a codificação é uma aula inaugural, é uma aula magna para a humanidade. Do ponto de vista moral, do ponto de vista filosófico, é o que a gente chama de aula magna. Pois uma aula magna para a humanidade, nós não dizemos isso na universidade, mas para a humanidade é a codificação de Allan Kardec. Ele era um Espírito altíssimamente preparado para a tarefa, não é isso? E há até quem considere que ele é um Espírito de segundo nível, por isso que Jesus estava junto dele. E, na verdade, nós não podemos imaginar, até onde seja possível, nós a mim, imaginar alguma outra tarefa de tal monta que tenha repousado sobre humanos ombros. Porque, na verdade, ele consubstanciou a promessa de Jesus quando ele disse, rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E esse outro Consolador saiu das mãos dele. O elemento, a pessoa, a criatura, o agente encarnado para corporificar isso. Então, pouca coisa que isso não é. Num perando de tempo curtíssimo. Pois é, curtíssimo. Então, eu já até escrevo sobre isso, já escrevi e reescrevo, porque nós, no movimento espírita, até com um certo motivo, nós dizemos que o Kardec é apenas o codificador. Isso revela que nós estamos com um zelo doutrinário, que é altíssimamente louvável. O Kardec certamente prefere que seja esquecido, mas que seja estudada a obra, que foi revisada pelos Espíritos superiores, mas, além de revelar esse zelo, revela, ao mesmo tempo, um certo desconhecimento, um certo desinteresse pelo que seja codificar. Codificar é uma coisa imensa, demanda habilidades, requisitos imensos, altíssimos, para a realização da tarefa e, sem contarmos, o conteúdo que é esse aí, que é um legado de Jesus. Então, essa questão, no momento, é muito bom que nós não nos esqueçamos do nosso codificador. É interessante que, na França, ele é esquecido. Não é esquecido pelo movimento espírita internacional, não é. Mas, nos locais, ele não é festejado, homenageado. Por exemplo, lá, nós estamos falando da desencarnação do Kardec, no 31 de março. Ele desencarnou lá na passagem Anna, número 9. E faz muitos anos, eu estive lá e agora, recentemente, estive outra vez. E, quando há muitos anos estivemos lá, o local onde ele desencarnou mesmo, que era a sede onde ele produzia a Rue Vispirita, etc., era um depósito de um bar ali da proximidade. A gente subia umas escadinhas, entrava pela passagem Anna, que é a Rue de Sant'Anne, a rua. Na rua tem uma passagem, que é como se fosse uma vila para nós. A gente sobe umas escadinhas, naquele estilo mesmo da arquitetura lá da Paris, mas dessa época dele. E era lá um depósito. Atualmente, ela lá é uma residência familiar. Mas nada, nenhuma placa, nada que diga que ali desencarnou esta criatura maravilhosa, que, prevendo a sua desencarnação, deixou todos os passos alinhavados no final do ano anterior, no final de 1868, na Rue Vispirita. E ele, deixando isso, deixou este legado, estas diretrizes para... E agora, respondendo à pergunta da produção, deixou estas diretrizes para que esses balizamentos orientassem aqueles que o sucederiam para manter viva a chama e a fidedignidade da codificação. A grande figura, a grande companheira dele, Amélie Gabrielle Boudet, foi a primeira, não só a herdeira, como viúva Kardec, viúva Rivail Kardec, mas ela foi essa herdeira, deu curso pleno e execução plena às orientações de Kardec. Os sucessores não foram lá tão criteriosos assim, mas o Pierre Guétin Leymarie foi o sucessor depois dele na Revista Espírita. E está aí a obra, mas também nós devemos reconhecer o trabalho do grande Léon Denis, o nosso grande filósofo poeta, que, segundo informações, seria aquele que ficaria à frente da codificação caso acontecesse alguma outra coisa, mas é uma ética de indicação e Jesus não erra na ética de indicação. Não tem como dar erro, né? Não há, embora o livre-arbítrio de todas as criaturas... Sempre tem uma possibilidade, né? Mas era a mínima. Mas era a mínima. Só para falarmos de estatística em termos matemáticos, né? Então, essa história linda que nós aqui celebramos juntos com gratidão, como disse o nosso Fernando, ao nosso querido, incansável, infatigável codificador, cuja estatura moral, intelecto moral, que o Moisés repisou também, e você também pelo texto do Gerson, querido, é inabordável para nós. Nós não sabemos que espírito é esse e nem onde ele está agora, mas onde ele estiver, como ele sempre mantém aqui um olharzinho sobre nós, que ele receba as nossas vibrações. Amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro um mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9. Vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose, pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é um alimento natural sem conservantes. Ouça o depoimento do senhor Amarildo. Meu nome é Amarildo Ferreira, sou diabético, moro na cidade de Santarém. Há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação. Gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz, comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg. Telefone 25891022, 25891022 ou através do nosso site querooleodeavestruz.com.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade.radiorio.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos. Peça dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco, que fala sobre os espíritos anônimos e famosos, que vem explicar o que encontraram após a desencarnação. De 7 a 29 de abril, sábados e domingos, às 7h30 da noite, no Tijuca Tênis Clube, rua Conde de Bonfim, 451. Não perca a peça Entre Dois Mundos, do diretor Caíque Assunção. Há vários postos de venda. Para saber mais, ligue 3088-6519 ou 99531-5853. 3088-6519 ou 99531-5853. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 31 minutos. Debate na Rio Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-6400. Pode interagir também conosco aqui ao vivo pelo nosso WhatsApp 98486-7633. E você também, amigo ouvinte e internauta, pode nos assistir e interagir conosco através do nosso site rádio rio-riode-janeiro.am.br, através também das nossas redes sociais pelo Facebook. Você pode seguir, compartilhar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro e também interagir, comentar, participar aqui conosco ao vivo e também através do nosso canal no YouTube. Hoje, o programa Debate na Rio, prestando uma referência, uma relevância à pessoa de Allan Kardec, o nosso insígnio codificador, aquele que teve a missão de, como a Nádia bem colocou, e também os demais debatedores, o Fernando e o Moisés, o consolador prometido, a terceira revelação. E nós já temos aqui algumas participações através do nosso Facebook. Aqui a Olga Emerick, Heloísa Helena, acompanhando a bancada de respeito. Soninha Bispo, Kátia Chamon, a todos Feliz Semana Santa e Feliz Páscoa com reflexão e transformação moral. A Tânia Stidvil também. Aí a Cíntia Carucci, ela faz aqui uma colocação, né? Boa tarde, meninos. Bom demais ouvir e aprender com vocês. Se em meio a dez verdades houver uma mentira, descartemos todas. Que paciência e resignação de Kardec para nos trazer a doutrina espírita. Cíntia Carucci, de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu gostaria que todos os debatedores comentassem essa colocação, que foi até um método de Kardec. Inicialmente, a gente tem que pensar o seguinte. Vamos imaginar que uma ideia nova venha. E essa ideia nova, ela vem trazer uma revolução, não só na França, mas uma revolução mundial. E Kardec, ele não ficou preso, porque muitas vezes, né, Nádia, Fernando e Moisés, a gente tem uma ideia, tem umas ideias pré-concebidas, e a gente se fecha a alguma coisa que seja nova. E Kardec, ele, como cientista, como aquela pessoa, primeiro ele questiona, mas ele não se fecha a essa questão. Ele se permite descobrir aquilo e ver se aquilo era verdade e que fenômeno era aquele. Então, eu gostaria que vocês comentassem, começando aqui pelo Moisés. Essa questão se baseia no seguinte, na dúvida abstente. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa experiência. É melhor você não aceitar aquilo que você não entende, do que admiti-la como verdade, algo que não está ao seu alcance. Então, é basicamente isso. E isso é uma condição primordial perante as comunicações mediúnicas. Porque, através dessa condição natural da comunicabilidade, nós temos, então, essa porta entre os mundos, aberta pela faculdade natural da mediunidade. Então, o contato com aqueles que nos antecederam ao mundo espiritual e lá se encontram, trazendo-nos recursos que vêm nos inspirar, que vêm estabelecer oportunidade de entendimento, muitos podem nos trazer recursos ainda não alcançáveis pelo nosso entendimento. Então, por precaução, o vigiar, justamente, se baseia aí. Não vamos admitir aquilo que nós não compreendemos. É simplesmente isso. Negar verdades melhor do que aceitar uma mentira, justamente por isso. Porque, ao admitirmos uma simples mentira, ao admitirmos algo que não seja útil, que não seja para o progresso, para a coletividade, para o bem-estar de todos, e não está dentro da nossa compreensão, é melhor negar. É basicamente isso. Eu acho interessante essa colocação de Kardec, porque é extremamente atual, né? A gente está vivendo o fenômeno das fake news, em que a gente, pela nossa ansiedade, a gente não analisa as informações que nós recebemos, e muitas das vezes passamos à frente com total irresponsabilidade, sem nem saber se aquilo é verdade ou não. E nós vemos, assim, o critério que Kardec utilizou para estabelecer essas leis que ele trouxe, através da codificação de como melhor fazer essa relação com os Espíritos. Ele não teve a ansiedade de, vamos colocar aqui tudo que está chegando, não vamos analisar o que está chegando primeiro à nossa mão, para nós podermos separar o joio do trigo e poder realmente colocar a verdade. E se tiver que descartar uma ou outra verdade em nome das mentiras que sempre vão estar juntas, é preferível descartá-las. Então, acho que isso é um exemplo que a gente deveria, queridos ouvintes, ao analisar o que nós passamos pela frente, seja aquilo recebido de via mediúnica ou seja de um encarnado também, nós refletamos sobre o que nós estamos passando à frente, para que passe a ser a nossa responsabilidade. Eu acho que esse é o grande mérito que Kardec teve, ao utilizar o método científico, a usar todo o conhecimento que ele tinha e tentar se abstrair dos seus preconceitos, das suas opiniões pessoais, para tentar analisar o fenômeno, como ele estava se apresentando para ele. E assim, permitiu ele ser esse centro que recebeu comunicações de todo mundo da época e pôde realmente separar aquilo que servia ou não para estar aí à nossa disposição hoje para o nosso estudo. Nádia? Essa frase que o Kardec não só acolheu como reproduziu, agora não me ocorre o item do Evangelho em que isso está posto, parece que é do Erasto essa frase, e é de cunho eminentemente científico. O Kardec usou basicamente a combinação de dois métodos, usou o método da dúvida, que é o método de René Descartes, que é duvidar, e nós estamos falando aqui, quando chega uma coisa você duvida, isso é um método, é um método de chegar ao conhecimento. E usou o método científico, que é o método positivista, o meio no qual ele próprio foi criado. Aliás, a estrutura da codificação é positivista, mas não é positivista o conteúdo da sua essência. Então Kardec usou essas duas opções metodológicas, que são as básicas sobre as quais se assenta o trabalho dele de codificador, e ele não só acolhe, mas com o bom senso encarnado, como Flamarion o definiu naquele discurso lá no sepultamento, ele, então, aplica esse crivo permanentemente. Você veja que lá no final de O Livro dos Médiuns, também existe uma parte em que ele coloca, você não deve ficar se pautando só pela assinatura, não é? Ele diz que existem umas comunicações que têm, parece até denorexia, parece que é, mas não é, autêntico. Então, são essas questões fundamentais, e é impressionante nós vermos a coerência do Kardec, a firmeza, a lucidez, o eixo do qual ele nunca se afasta. Evidentemente que isso transparece do seu trabalho na codificação. Tudo o que ele diz para nós fazermos está feito na codificação. É uma coisa sensacional, e é bom nós lembrarmos que todo o trabalho da codificação foi supervisionado, e a versão final foi supervisionada por esta pleia de espíritos orientadores da humanidade, porque quem está ali assinando várias respostas no Livro dos Espíritos, em toda a obra, toda a codificação, são os luminários da humanidade, espíritos bem feitores, que trouxeram holofotes para a humanidade seguir. Muito bem. Acho que o Moisés quer falar. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, que o próprio Kardec afirma que quando ele desvenda que há uma inteligência por trás da matéria, e são pessoas, essas pessoas não são dotadas de toda a sabedoria, de toda a inteligência, de toda a moral. São pessoas comuns que têm suas limitações. Então, nós estamos lidando com pessoas de diversos níveis, que vão apresentar o que podem apresentar. Daí, a autoridade da doutrina espírita não se termina de um único espírito sob um único médium, mas de uma homogeneidade de pensamentos de diversos espíritos, surgindo em diversos pontos do globo, de diversos centros espíritas. E aí, a codificação é exatamente isso. É a linha em que todos estão em concordância, por isso que Kardec não fala de si mesmo. Jesus disse isso. Ele não falará de si mesmo, mas do Espírito de verdade. Ou seja, vai falar de um conjunto harmonioso, de uma ideia que foi alcançada por uma concordância de diversas comunicações. Aí surge a doutrina espírita com autoridade, e não de uma única pessoa. Então, nós não somos seguidores de uma única pessoa. O Espírita não é seguidor de Kardec. O Espírita, ele segue o Espiritismo, que está baseado na moral do Cristo, e nos mensageiros celestes, que vêm fazer lembrar a sua essência. Não existe o kardecismo. Existe o Espiritismo. Muito bem. E a Nádia colocou também, na sua primeira fala, algo importante, que Kardec, ele se coloca como codificador, mas ele é muito mais do que o organizador. Mas você veja que outra lição que ele nos dá, é o não deslumbramento. Você veja, um Espírito que tinha todo aquele material trazido a ele, tudo caindo no colo dele. Depois, a orientação daqueles Espíritos todos, cercado daqueles médiuns, grandes antenas mediúnicas. Ele não se deslumbrou em momento algum. Ele nunca se colocou em posição de destaque, nem social, nem intelectual, nem como o codificador. Em vários momentos, na Gênesis, nas obras póstumas, ele diz assim, sou um mero trabalhador. Palavras dele. Sou um mero divulgador. Então, essa é outra lição grandiosa desse Espírito, com essa humildade, com essa lucidez, com esse distanciamento psicológico, para que crescesse e aparecesse a doutrina, o trabalho dos Espíritos e de Jesus, e não o dele. Sim. Desculpa, posso terminar a frase? Pode. Embora a participação dele tenha sido grandiosa e inestimável na codificação, mas ele, por rigor científico e por humildade, todos os textos dele, que são grandiosíssimos, estão em tamanho menor. Para nós sempre identificarmos... Nota. Ele tem notas preciosas. Toda vez que eu falo das notas de Kardec, eu digo preciosas, porque elas são preciosas, além de dois monumentos, que são a introdução e a conclusão de O Livro dos Espíritos, que também estão em letras menores, mas o conteúdo é maioríssimo. Sim, sem falar que tem as notas, isso é o que eu ia colocar também, mas você vê o Evangelho, que tem o pensamento dele, tem um capítulo, que acho que eu não separei, que Deus juntou, que é só o pensamento dele. Em vários momentos, sim, mas o Evangelho não faz exatamente isso, mas nós percebemos perfeitamente o que é citação do Evangelho, o que são as instruções dos Espíritos que ele destaca, então o que não é isso é dele. Então é sempre uma postura de absoluta isenção, de rigor metodológico, de rigor moral, porque ele não assume, não assina nada que não seja dele, ou seja, que venha dos Espíritos, ele não assume como dele. E a explicação para tudo isso, desculpe, é o fato de ele não usar o nome Hipólito Leão Denizar Rivaio, conhecidíssimo na época, e usar do pseudônimo Allan Kardec, para se apagar diante de toda a grandiosidade da doutrina. É outro argumento para isso. E também tornar-se criança para perguntar e perguntar incessantemente, para saber, e não para puxar o tapete no livro dos Espíritos. Aliás, essa coisa de ser menor, pequeno, criança, ele tem uma frase deslumbrante em Agênesis, diz, o universo também nasceu criança, para explicitar o evolucionismo que subsidia a doutrina. Não, olha, desculpe, porque você queria falar antes do Moisés, depois eu sabendo que você queria falar, eu fiz aqui uma frasezinha, desculpe, Fernando. Uma frase de Kardec a gente perdoa, porque a frase de Kardec é maravilhosa. Mas é tanta inspiração para a gente falar do nosso codificador, que realmente o tempo... É que eu ia falar até do Evangelho, o que eu acho maravilhoso no Evangelho, é que ele é muito bem dividido, né? São as mensagens de Jesus, aí depois tem a análise de Kardec, que seria a análise de um encarnado sobre aquela passagem, aquela questão, e depois as instruções dos Espíritos, que é uma visão dos Espíritos sobre aquela mesma questão, que permite que a pessoa realmente tenha uma visão ampla daquelas questões morais, que são tão importantes para a gente, e para o crescimento do Espírito. Maravilha. Aqui pelo nosso WhatsApp, a Rosângela Costa do Rio Cumprido, Allan Kardec é para minha pessoa a grande alegria de sabermos que Deus nunca nos deixou sós no caminho da vida. Ele se doou, se entregou à tarefa concedida de Jesus para, através de seus mensageiros de escolas, trazer esclarecimento e consolo. Obrigada, Kardec. Rosângela Costa, Rio Cumprido. Aqui também, a Laura de São Cristóvão, desejando uma feliz Páscoa de bênçãos para a Rádio Rio de Janeiro. O Gerson da Barra da Tijuca, ele pergunta se existe algum relato de uma nova encarnação de Allan Kardec, ou possibilidades dele reencarnar. A gente só tem informações de antigas, reencarnações antes de Allan Kardec, mas, posteriormente, nós não temos. aqui, o Alonso Marques, o Espiritismo é a luz para a consciência humana, para acordarmos para a realidade espiritual. Alonso Marques da Pavuna, no Rio de Janeiro. A Aline de Irajá, boa tarde, amigos de Ideal. O tema do estudo de hoje está muito elucidativo. Agradeço a Deus por estarmos juntos, despertando na senda do bem. O processo de nutrição espiritual, com a bênção do Consolador Prometido, em nossas experiências evolutivas, é um roteiro de luz. Obrigado ao Codificador, por proporcionar a todos nós, a bênção do aprendizado. Abraços fraternais para todos, estarefeiros da Emissora da Fraternidade. Estou apreciando muito o estudo. Aline, Bairro de Irajá. Um abraço para você também, Aline. Aqui, o Roberto, Viana, a Kátia. Boa tarde a todos. Maravilhosa homenagem do programa. Kátia do Centro. Beijo a todos. Um beijo para você também, Kátia. E aqui também tem uma pessoa, mas ela mandou o áudio. E o áudio a gente não tem como repassar. Agora, teve uma colocação aqui de uma companheira pelo WhatsApp, e ela fala de uma doação. Kardec, na verdade, ele faz uma renúncia da sua vida, ele tinha toda uma vida material, uma proposta científica, mas ele faz uma renúncia, Nenadio, que eu gostaria que você, também os outros debateiros, apesar que a gente tem um pouco, cinco minutos aí. Vamos tentar. Trabalhar essa questão da renúncia, dessa abnegação, dessa resignação. Talvez, além de tudo, ainda temos isso também. O comprometimento de Kardec em muitas vezes sacrificar a sua própria vida material em prol do Consolador Prometido. Você veja, ele renunciou a uma posição altissimamente respeitada no mundo acadêmico. Sim. Ele renunciou a isso para assumir a codificação. Isso aí. Ele renunciou aos prazeres, que embora ele fosse, ele adorava a ópera Norma, ele ia ao teatro também de vez em quando, mas ele renunciou a isso. Ele acordava quatro e meia da manhã naquela Paris Gélida, e trabalhava, trabalhava. Ele tinha vários empregos. Em um determinado momento, ele trabalhou até junto a um teatro e tudo, fazendo contabilidade e tudo. Então, é bom nós lembrarmos que o Kardec jamais se beneficiou um tostão que fosse um mísero franco de venda de livros, de artigos e tudo. Ele sustentou, criou a Revista Espírita até o final, sempre foi com os recursos próprios dele. Ele colocava as crianças que nós chamamos hoje em situação de rua, ele levava para casa aquela doce Gabi, a esposa maravilhosa, dava lanche para as crianças. Então, e ele também dava... Isso que o Chico fazia de receber um envelope com dinheiro e entregar logo sem saber o quanto estava, ele também fazia isso. E ele nem perguntava se a pessoa era ou não era sequer simpatizante do Espiritismo. ele tinha uma tal preocupação com isso que ele comprou uma propriedade, ele tinha a intenção de fazer lá construir umas pequenas edículas para os espíritas carentes poderem morar lá gratuitamente, para amparar as pessoas espíritas. Então, toda essa renúncia do Kardec que transita por todas as instâncias da sua vida, da sua encarnação, é um outro exemplo gritante para nós. Ele, do ponto de vista do dinheiro, ele também sempre teve essa postura impoluta, não é isso? Vamos lembrar que o Kardec pagava as suas viagens. Eu vou repetir isso. O Kardec pagava as suas viagens. Eu também pago as minhas. Estou tentando seguir o Kardec. Seguiu o exemplo. Eu estou tentando. No que pode, a gente tenta seguir. Então, ele nunca se beneficiou nem em nome da divulgação do Espiritismo, ele nunca se valeu do Espiritismo, dos cofres do Espiritismo, lá daquela caixa que ele fundou e que deixou também e a Madame Kardec também deu o prosseguimento nessa mesma linha. Fernando? Eu queria trazer uma frase de Kardec que está no livro Viagem Espírita, que é um livro que merece ser estudado. Estudado e lamentavelmente não é. Não é, porque é Kardec ali colocando as suas experiências dentro do movimento espírita e tem mensagens maravilhosas. Essa mensagem é para os Espíritas. Espíritas, sois os pioneiros dessa grande obra. Tornai-vos dignos da gloriosa missão cujos primeiros frutos já recolheis. Pregai por palavras, mas sobretudo pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que vos vendo não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Muito bem. Bom, falou, né? É. Muito bem. Se nós buscarmos nesses recursos, esses motivos libertadores para as nossas vidas e tomarmos como a essência do Espírito, como base de vida e entendimento entre as pessoas, tudo vai mudar. O preconceito vai existir, a vontade de agir no bem, a superação para as dificuldades, a certeza da imortalidade, a vida plena e abundância, o necessário viver em função do próprio equilíbrio e a busca pelo bem calcado sempre nos ensinos morais de Jesus. Essa é a proposta do Espiritismo, fazer lembrar a essência do Cristo em nossas vidas e que ela seja realmente fortalecedora para nós, libertadora e que Allan Kardec continue recebendo a gratidão, a luz de todos aqueles que o buscam em favor do crescimento da humanidade. Amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa Debate na Rio. hoje prestando essa singela homenagem a Allan Kardec, nosso insígnio codificador, por toda a gratidão, porque cada um de nós, de alguma maneira, por conta do advento do Espiritismo, cresceu, aprendeu algo novo, desenvolveu uma qualidade, uma faculdade, sobre administrar as suas imperfeições, ou está sabendo administrar as suas imperfeições e as suas dificuldades e, acima de tudo, ganhou a coragem, teve renovada a sua fé na imortalidade da alma, na lei de reencarnação, com esses ensinamentos que os Espíritos trouxeram com a contribuição de Allan Kardec. Amigo ouvinte, nós agradecemos a participação de todos pelo Facebook, pelo WhatsApp, desejamos a todos muita paz em seus corações e até o próximo programa Debate na Rio, se Deus quiser. Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.